Uma palestra motivacional foi realizada na manhã desta quarta-feira para os funcionários da Cooperativa Regional dos Cafeicultores, a Coparaíso. O palestrante Juan Carlos Borges, que atua com o coach, trabalhou durante toda a palestra a motivação do público. O evento faz parte do cronograma da Semana Global do Empreendedorismo. Estímulo a uma iniciativa visando resultados. E eu trouxe um pouco do ambiente do coaching, do sistema de treinamento, que tem sido uma ferramenta moderna, muito útil, que visa potencializar esses resultados. Se pela eficiência a gente começa fazendo algo de um certo modo, de uma certa maneira, nessa área de coaching, a gente pode estar trabalhando com a eficácia, atingindo da maneira correta que deve ser feita. A Semana Global do Empreendedorismo, que teve início dia 14, acontece simultaneamente em 102 países, com atividades para disseminação da cultura empreendedora. É uma comemoração que acontece no mundo inteiro, com o objetivo de proporcionar o crescimento desse empreendedorismo, já existente em cada um dos seres humanos nossos. Então, nesse aspecto, nós estamos levando também o que acontece de empreendedorismo no campo. O Paraíso, de uma forma inovadora esse ano, quer mostrar para a sociedade os empreendedores do campo, que são bastante significativos, a importância desse trabalho feito no campo, na nossa vida, na nossa sociedade, paralela a esse movimento que está acontecendo no mundo inteiro. A palestra de Juan Carlos foi uma parceria da cooperativa com o Senac. De acordo com o Superintendente de Relacionamentos aos Cooperados, Paulo Elias, outros eventos serão realizados durante toda essa semana. O Juan veio pelo Senac, o Senac é um grande parceiro nosso, assim como o Senar. Tem certeza que vai contribuir muito com as 50 pessoas que estavam aqui dentro dessa sala, que são os principais executivos nossos, que são os colaboradores que fazem o dia a dia da Comparaíso e vai mudar a história dela. Nós vamos ter de 14 a 20, nós vamos ter a semana inteira de eventos, e aberta para toda a sociedade, para todos os produtores, para toda a comunidade de São Sebastião, de toda a região onde a Comparaíso atua. Solange de Jubilei diz que saiu mais motivada após assistir a palestra. Ela comenta que é necessário ter força de vontade para se alcançar os objetivos. Eu acredito que oportunidades como essa são poucas as pessoas que podem ter em uma empresa, e eu acredito que a Comparaíso está na trajetória correta. Sempre nós vamos sair mais motivados de qualquer palestra, mas hoje essa é especial. E para quem não pôde assistir a palestra, o Juan Carlos deixa a dica do primeiro passo para ser uma pessoa motivada. Reconhecer que ela é digna, ela é merecedora de ter sonhos. Você que está me assistindo, tendo um sonho, acreditando nele, não importa se ele é difícil, se ele é impossível de ser realizado. Existindo um sonho, existe a possibilidade. Isso que é bonito.